Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para a sua família. Cedo, encontramos-nos, elevamos nossa prece a Deus, bondade e misericórdia. A mãe, mãe querida, nós dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-me em segundo a vossa palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que, pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Minha saudação fraterna a todos vocês, que Deus abençoe, cada um. Pedimos e rezamos por aqueles que estão em casa, iniciando suas atividades, saindo para o trabalho, retornando dele, Enfermo, doente, rezamos pela sua saúde, pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, as domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para a escola, feirantes, aposentados, ginastas que correm pela manhã, pedreiros, eletricistas, médicos, padres, seminaristas. Rezamos por todos, por todos. E dizemos, Senhor, derramai sobre todos a vossa graça, a vossa bênção. E iniciamos essa prece da manhã. Senhor, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. É nossa querida mãe, sempre intercedendo por nós. E é Jesus, presente em nossa vida. E por isso, nós vamos à mãe, querida mãe, mãe de Jesus, Jesus nos la deu como nossa, nossa mãe. Mãe querida, aos teus pés nos colocamos para agradecer-te, suplicar-te. Mãe, olha com bondade os que sofrem. Rezava pouco e suplicava a Jesus, vosso Filho, mãe. Pelos que sofrem, onde quer que estejam. E quantos e quantos, mãe. Os que passam por dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento, sobretudo na família. senta em seus corações angústia, decepções. Mãe, tu que trazes o menino, Jesus, em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. E rezo por você, por sua família, e nós unidos, rezando pelos que sofrem, de modo particular. E hoje coloco Dom Ercílio Turco, Bispo Emérito de Osasco. Fui visitá-lo ontem à noite no hospital. Rezamos por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, querida mãe, que sempre esteja intercedendo por nós. unir teus rogos aos nossos e assim possamos sentir Jesus nos abraçando e nos acolhendo junto ao seu coração amoroso. São Francisco de Assis sentia essa presença amorosa de Jesus. Monte Alverne. Monte Alverne, lá, silêncio, São Francisco dizia, grande, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava dizendo, meu Deus e meu tudo, tudo para nós. É Jesus, é o nosso Deus, por isso com confiança vamos a ele e sob a sua proteção colocamos nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros, livrai-nos, Senhor, de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação, afastai para longe de nós, as pragas, todos os males, físicos, psíquicos e espirituais. Senhor Jesus, confiamos a vós, nossa família, nosso trabalho, que ninguém, ninguém, com má intenção, possa nos prejudicar. Senhor, confiamos Deus em vós. E sempre um pensamento de Santo Agostinho, hoje, dia 29, Santo Agostinho diz, sinto vossa permanência, Senhor, mesmo no passar do tempo, na troca da manhã pela noite, com a dispersão e o ressurgimento da lua, na passagem das estações, durante o ano. Sempre essa presença amorosa de Jesus, do Senhor, na sua vida, na nossa vida. E é por isso, com essa confiança no coração, essa presença do Senhor, que pedimos a sua benção para nós, para a nossa família, para os remédios. Não esqueça, rezamos pela sua saúde. Senhor Jesus, vós quisesses nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. Senhor, nós vos pedimos por esta família, digo o sobrenome de sua família, minha família, Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, do Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo, sua família. Senhor Jesus, abençoai cada um deles, protegei esta família, guardai, acompanhai os passos de seus membros, de cada um deles. E penso no Dom Ercílio, com o vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé e abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade, emprego aos desempregados e aos que trabalham o necessário para si e para os seus. Por isso, Senhor, a vossa benção sobre nós, os remédios, sua saúde, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte à sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos do fundo do coração, Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz, a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser.